Fala aí, combatente! Aqui é o Capitão Cacavo. Nesse vídeo eu vou falar a minha opinião. Vale a pena ser sargento do Exército? Vale a pena começar a carreira sendo sargento do Exército? Então, se liga nesse vídeo que vai ser bem legal a ideia que eu vou te dar. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, clica abaixo e se inscreve para você receber vídeos e conteúdos que vão aumentar a tua compreensão acerca da carreira militar e vão te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis, beleza? Então, olha só, para começar, eu quero te contar o seguinte. Meu pai foi soldado, cabo e sargento. E no final da sua carreira, meu pai conseguiu chegar ao posto de capitão, que é a O, que é o máximo que o praça pode chegar dentro da sua carreira. Então, eu cresci sendo educado por um cara que viveu a vida militar na sua maior essência. Meu pai gostava muito do Exército, foi paraquedista durante a maior parte da sua vida. Ele serviu na Brigada Paraquedista. Então, eu cresci com aquelas ideias, com aquela coisa militar. E quando eu estava estudando para passar no concurso, você deve saber minha história, eu fui reprovado três vezes, passei somente na quarta vez. E eu tinha claro que se eu não passasse na SpaceX, eu faria a ESA sem problema algum. Eu sabia que a carreira militar era algo que, primeiro, eu queria viver, eu queria viver a experiência da carreira militar, tá bom? Mas é óbvio que eu, podendo ter uma carreira com mais oportunidades, e é óbvio que a carreira de oficial, ela abre mais portas para você, ela te dá mais oportunidades, até de cursos, de experiências, por que não? Então, tentar ao máximo ser um oficial. Foi assim que eu pensava. Agora, eu estava pronto, sim, para fazer a ESA ir para a ESA. Não tinha nada contra isso, tá bom? Agora, a ideia é, se eu tenho idade e eu tenho possibilidade, eu vou continuar estudando para a SpaceX até eu passar. Agora, preste atenção. Vale a pena ir para a ESA? Vale a pena ser um sargento? E a minha opinião é a seguinte. Claro que sim. É claro que vale. Eu tive experiências profissionais bem legais e, recentemente, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Nessa equipe que foi para os Estados Unidos, tinham vários sargentos. Um desses sargentos, né, ele já foi para cinco missões no exterior. Outros da equipe, já tinham ido duas vezes. Um outro sargento, terceiro sargento, com quem a gente trabalhou, está nesse momento, num curso, na Inglaterra. E, nesse mesmo ano, esse camarada está indo para os Estados Unidos. Então, veja bem, a carreira de sargento, ela também te dá oportunidade. Às vezes você acha que só o oficial vai ter oportunidade. Isso é mentira. Isso é mentira. O sargento também vai ter oportunidade. E existem várias vantagens para aquele cara que também vai para a ESA. Com certeza, o salário dele é um pouco mais baixo do oficial. É normal, natural. Ele vai ter outras funções dentro da tropa, se a gente for comparar com a do oficial. Agora, tem vantagens que você pode explorar. E você tem a chance de explorar as vantagens da carreira de sargento, se você quiser. Então, eu gosto muito da ideia, quando eu ouço críticas à carreira do oficial, críticas à carreira do sargento, críticas à carreira... Tem pessoas que estão aqui só para criticar, né? Elas criticam tudo. Criticam tudo. Qualquer coisa que elas, de repente, não entendem muito bem, elas vão criticar. Isso é natural. Então, óbvio que existem críticas à carreira do sargento. Existem críticas à carreira do oficial. Existem críticas à carreira das Forças Armadas como um todo. Tudo bem, isso não vem ao caso. A questão é... Essa pessoa que passa, muitas vezes, num concurso, é um sargento, é um oficial. Ele explora, de verdade, as oportunidades que ele tem dentro da carreira? Será que ele está se dedicando para viver as melhores coisas que a carreira pode proporcionar? Ou ele é só mais aquele concursado público que só se encosta e fica reclamando daquilo que ele não tem? Pois é. Isso acontece em todas as profissões e aqui também. Aqui acontece também. Não acho que a instituição é perfeita. Não, aqui tem profissionais bons, profissionais médios, profissionais ruins, como em qualquer outro lugar. Então, por isso que talvez você ouça muitas coisinhas. Ah, eu acho que não é bom. Eu acho que ganha pouco. Eu acho que não sei o quê. Blá, blá, blá. Um monte de coisa. Amigo, amiga. A verdade é a seguinte. Todas as profissões, elas abrem portas para você. Agora, você não pode ser aquele tipo de pessoa que não tem autorresponsabilidade e fica esperando que chova algo na vida dela. Aquelas pessoas que ficam esperando que alguém dê alguma oportunidade. E a verdade é que a carreira militar, ela tem sim oportunidade. Agora, você está disposto a se preparar? Você está disposto a se tornar aquela pessoa, aquele profissional capaz de receber aquelas oportunidades? Esses nossos amigos estão indo para o exterior várias vezes. Detalhe, eles ganham em dólar. Você sabia disso? Eles ganham em dólar. Salário internacional em dólar. Vai reclamar? Será que eles estão reclamando do salário deles? Será que eles estão reclamando daquilo que eles estão ganhando? Será que eles estão reclamando da experiência profissional que eles estão tendo nesse momento? Bom, eu acho que você já entendeu. Então, a questão não é se a carreira vale a pena ou não. Se a carreira tem vantagens ou não. Isso é fato. É claro que vale a pena. É claro que tem vantagens. Mas agora, vai depender de você ser a pessoa que vai aproveitar essas oportunidades. Ou se você vai ser só mais um que vai ficar aí reclamando, vendo vídeo, vendo coisas. E matérias de pessoas que ficam chorar, mingando e reclamando de tudo. Não estou dizendo que não existem coisas a melhorar. Presta atenção. Óbvio que existe. Sempre tem coisas a melhorar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar tem coisas a melhorar. Agora, você pode ser de dois tipos diferentes. Você pode ser a pessoa que vai passar a vida toda observando aquilo que deve ser melhorado. E não fazendo nada a respeito. Ou você vai ser a pessoa que vai ver sim. Poxa, tem isso aqui para melhorar. Mas também tem isso para eu aproveitar. E aí, você sabia que são poucos aqueles que aproveitam? São poucos aqueles que realmente querem se tornar capazes de aproveitar as oportunidades? Então, a minha dica para você é o seguinte. Para de ouvir opiniãozinha negativa o tempo todo sobre vários assuntos. Isso não importa. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que você tem na sua mão. É muito melhor que você saia de casa, construa a tua vida, ganhe o seu dinheiro sendo sargento, do que você ficar aí a vida toda debaixo da asa do teu pai e da tua mãe, enchendo o saco deles, pedindo dinheiro para ir para a chopada, para ir para a festinha. Vai lá construir a tua vida. Se não está bom, dependendo da tua observação, mude. Mude. Se torne a pessoa capaz de então conquistar algo cada vez melhor. Isso está nas tuas mãos. Você não está preso. Você não está escravizado depois que você passa no concurso. Você pode ir lá, fazer tudo o que você quer, montar a tua vida, organizar a sua vida, aproveitar as oportunidades que a carreira tem. E se por algum motivo tu julgar que não está legal, mude. Mude. É simples. Tá bom? Agora, a minha dica final nesse vídeo é não seja pessoa que fica choramingando e reclamando de tudo e no final das contas não faz nada. Essa pessoa é chata. Esses caras são chatos. É chato conviver com gente assim. Então, essa é a minha dica. Tá bom? Então, a minha opinião final, vale a pena ser sargento? Sim, vale muito a pena. Muito a pena. Você vai ter a sua vida. Você vai ter o seu dinheiro. Você vai poder começar a sua vida. Você vai poder começar as suas escolhas e ter mais liberdade para decidir. É isso. Então, é claro que vale a pena. E se você for inteligente, assim como aqueles meus amigos foram, você vai ter grandes oportunidades e grandes experiências dentro da carreira militar. Um forte abraço e a gente se vê. E aí E aí E aí Obrigado.